Olá pessoal, já estamos na quarta unidade da nossa disciplina e hoje eu estou aqui na Escola Coronel José Dursky para conversar com duas diretoras sobre o perfil e as funções do diretor de escola pública. A professora Marilze é diretora da Escola Coronel José Dursky há 11 anos e a escola recentemente ficou super comentada aqui na nossa região porque recebeu um prêmio de um concurso que participaram do Ministério Público do Trabalho na categoria Música. Então eles receberam, eles tiveram reconhecimento nacional, receberam uma premiação o valor em dinheiro que será investido aqui na escola. Então a professora Marilze vem mediando esse espaço pensando na aprendizagem dos alunos da melhor forma possível. É uma das mais antigas escolas, uma das maiores aqui da nossa cidade. E a professora Vera é diretora da escola professora Circa Valle da Luz, é uma escola localizada mais na região periférica aqui de Prudentópolis, é uma escola que cresceu muito com a direção da professora Vera, que está há nove anos e vem se envolvendo em todo esse tempo com atividades para melhorar a estrutura física da escola e também o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Que recentemente, nesse processo, nessa construção dela, quando ela assumiu a gestão, a escola tinha uma pontuação muito baixa no IDEB e hoje é uma das escolas que vem com uma pontuação excelente. Então as duas diretoras têm uma prática que nós consideramos coerente, ética, com os propósitos coletivos, com os objetivos educacionais dos nossos alunos. Então sejam bem-vindas à nossa disciplina. Podemos começar o diálogo com a professora Marilze. Então professora Marilze, se pode compartilhar conosco o que significa assumir a direção de uma escola pública? E até pouco tempo, assumir essa direção sozinha, porque o coordenador pedagógico foi uma conquista recente de vocês. Então até pouco tempo, você assumiu a direção da escola, assumindo a direção pedagógica, financeira, relacional, tudo que permeava a escola. Então você acaba assumindo esse cargo numa posição um pouco solitária. O que significou assumir a direção dessa escola? Muita responsabilidade, mas primeiramente gostaria de agradecer ao convite da professora Raiane em participar desse trabalho. Foi desafiador estar na direção todos esses anos, porque cada ano é um ano. Cada ano são gestões diferentes, comunidade diferente, funcionários, colegas diferentes, administração diferente. A nossa forma de gerir a escola coronel é a democrática participativa, onde todos os segmentos que envolvem a escola, eles participam ativamente de todas as decisões. Então o gestor, ele é articulador, mediador, dois segmentos, da APMF com o corpo docente, funcionários, pais, professores e alunos. Secretaria Municipal da Educação, professores, funcionários, pais e alunos. Ele media todos esses segmentos, que é a melhor forma para uma escola obter sucesso futuro, tanto no ensino-aprendizagem, quanto na questão de aquisição de recursos. Então assume a direção, que a princípio parece assumir algo bem solitário, mas se você tem uma concepção ampliada de gestão, esse trabalho não é solitário, ele é compartilhado. E essa responsabilidade você consegue compartilhar, dividir, para que você não se sobrecarregue também. Claro que numa hierarquia o poder maior está com o diretor, mas esse sentido de dividir com esses diferentes segmentos é o sentido da gestão numa concepção ampliada, né? E que faz com que você permeie esses espaços, mediando esses espaços, tornando favorável o processo de ensino-aprendizagem das crianças, né? Professora Marilson. Com certeza. Nesse meu décimo primeiro ano de direção, nem se compara em relação ao primeiro ano, quando assumiu. Primeiro ano, você está aprendendo os caminhos, e aí as dificuldades vêm, mas você vai, vai em busca e aprende. E aí o sabor da vitória é mais gostoso, porque você sabe que você lutou muito para que aquilo se concretizasse. Sim. Excelente, né? Então, professora Marilson, né, deu a sua contribuição, que eu imagino que seja a mesma responsabilidade que a professora Vera sentiu ao assumir a direção da escola, professora Sir. E a professora Vera poderia compartilhar conosco um pouquinho do contexto que a escola está inserida e quais são as demandas que você precisa mediar no dia a dia, organizar no dia a dia, pensar. Então, contar para nós, porque a localização de uma escola e de outra é bem diferente. Então, as demandas são diferentes. Então, podemos começar com a professora Vera, contando um pouquinho, né, dessa localização da escola professora Sir, das demandas e de como que é gerir esse espaço, né? Bem, então, a escola professora Sir está localizada em um barco, é de uma classe menos estabelecida, né? Eu dependo 80% da Secretaria de Educação e da Administração Pública. Eu não tenho ajuda dos pais, tanto na parte física, né, quanto no aprendizado. Então, o aprendizado da Secretaria de Educação me ajuda com os encaminhamentos, né, em todos os alunos que for necessário. E na parte física, eu recoro a administração pública. Para poder gerir da melhor forma possível, né, pensando que esses alunos que estão lá precisam aprender, né, precisam sair da escola, né, entendendo, fazendo essa leitura de mundo que é tão necessária, né? Então, a responsabilidade que você assume, num contexto mais fragilizado, de todas as formas, você assume com muita responsabilidade, entendendo a função social da escola, né, professora Vera? Com certeza. Que é um pouquinho diferente aqui da professora Marilze, né? A escola já está numa região mais central, né, professora? Então, você tem outras demandas, né, não que sejam tão diferentes, mas a forma de você gerir esse espaço, né, acaba sendo diferenciado, né? Eu tenho muitos dos meus alunos que vêm para a escola para a alimentação, para receber um carinho. É dessa forma que nós trabalhamos e enfrentamos o dia a dia. A escola coronel, ela é mantida, em grande parte, pela Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação. Mas, quando falta algum material na Secretaria ou demora, por causa de licitações, a escola coronel, ela não senta essa falta de material, de qualquer material, tanto pedagógico quanto material de limpeza, por exemplo. Por quê? Porque os nossos alunos, a nossa comunidade escolar, ela deu um nível aquisitivo melhor. De um poder aquisitivo melhor. Não que nós não tenhamos alunos, que nós tenhamos que muitas vezes fazer cesta básica, fazer campanha para uniforme, temos também. Todos os níveis sociais. Mas é menor. É menos, né? É menos. Então, por esse fato, e como os pais, a nossa gestão é democrática, é participativa, então, desde o meu primeiro ano de gestão, fiz com que os pais participassem intensamente, principalmente na aquisição de recursos financeiros. Isso fez com que os pais tivessem uma credibilidade maior com os pais. E eles têm uma confiança em que, quando eu solicito algo, uma promoção, eles colaboram com vontade e ainda venham oferecer ajuda. Não somente aos pais, mas também o comércio. Porque a nossa escola, a escola coronel, ela estava com uma estrutura física muito precária quando eu assumia a direção. Ou eu assumia a direção, assumia a direção e comunicava a vigilância e interditava a escola. Ou eu arregaçava as mandas e ia em busca. Foi com que eu me propus a essa função, então, vamos trabalhar com afinco, com dedicação e vamos fazer crescer. Esse sempre foi o meu objetivo. Sempre o melhor para a escola, o melhor para o corpo docente, para trabalhar, para dar condições para os professores trabalharem. Da melhor forma possível para que a aprendizagem aconteça de verdade. Apesar das dificuldades, o que marca a fala de vocês é o compromisso ético e político docente com a comunidade que a escola está inserida. E, principalmente, pensando nesse bem coletivo, nesse sentido coletivo da aprendizagem dos alunos. Então, é o que marca a postura de vocês. Então, a próxima pergunta eu vou fazer para a professora Vera. Professora Vera, como que você organiza a escola para dar essas condições favoráveis para que os alunos aprendam? A participação dos pais é um pouco mais fragilizada, então, você precisa recorrer ali. Você precisa ter uma equipe de professores muito bem articulados. O diálogo está presente porque é uma das condições, né? Então, como que você organiza isso, visto que, de um lado, a participação, que é da família, que é dos responsáveis, é um pouco mais frágil. Então, você tem que recorrer a outros lados, né, professora Vera? Como que você faz isso? Como que é o teu jogo de cintura para organizar esses momentos? Bem, é criando regras combinadas, né, com diretor, professores, funcionários e alunos, né, assim, uma ação, né, conjunto, todos, trabalhando unidos. E trazendo a participação desses pais para a escola, nós resolvemos, através de projetos. Então, nós trabalhamos o projeto do Dia das Mães, além dos projetos da Secretaria de Educação, que tem para desenvolver, né? Daí nós desenvolvemos o Dia das Mães, a Festa Julina, que não havia antes, o Dia da Criança e o Natal. E foi com esses projetos que esses pais chegaram até a escola, conhecendo mais de perto o trabalho dos professores e até conhecendo o seu próprio filho dentro da escola. Quando você fala em criar regras, né, ampliar as possibilidades de, criar canais de comunicação e possibilidades de participação, né? Porque quando nós falamos em democracia, dá a impressão que tudo pode. Ou que não podem mais existir regras. E muito pelo contrário, a democracia se converte no estado de participação. Mas essa participação, ela há formas de acontecer, né? Então, é o diretor, o gestor da escola pública que vai criando esses mecanismos e fazendo com que isso aconteça da melhor forma possível, né, professora Vena? É, com certeza. E foi através, trabalhando dessa forma, que a gente conseguiu, né, o IDEB. Melhorar. Melhorar. Significativamente, né, professora Vena? E tudo isso respeitando a individualidade de cada um, né? Uhum, exatamente. Então, mas foi assim, é um trabalho, assim, que é árduo, mas que a gente teve essa conquista. É. Então, nós começamos a conversa, a professora falou, né, sobre a importância da gestão democrática e participativa, né? De forma geral, professora, como que a maioria das decisões você consegue tomar aqui na escola? Sabemos, né, da importância da participação do todo, né? Mas sabemos que algumas decisões não é possível, né, chamar o todo. Mas como que as principais decisões você consegue chamar esse todo? Ou quais não é tão possível fazer isso? Como que você articula essas, as principais decisões que você precisa tomar na escola? Como que você, como que você toma essas decisões? Então, primeiramente a gente reúne o corpo docente, porque o corpo docente é o que, é o apoio do diretor. Ele tem que estar, é, o tempo todo conectado com o corpo docente. Porque o corpo docente é o eixo principal que vai dar esse suporte, que vai dar o suporte ao diretor e que vai caminhar junto com a direção. Então, nós primeiramente levamos, reunimos o corpo docente e sugerimos. E solicitamos sugestões também em relação a algo que temos para resolver. Posteriormente a isso, nós levamos a APMF e ao conselho escolar. As instâncias colegiadas, né? Quando não há possibilidade de atender todas as ideias, a gente justifica o porquê que não pode ser daquela forma sugerida. Que a legalidade muitas vezes não permite. Sim. E que muitas vezes é o mais correto, digamos, mas que a legalidade não vai permitir. Porque por isso que temos que o tempo todo agir dentro da legalidade, dentro das normas, dentro das hierarquias. E essas informações, né? O corpo docente, os pais, até mesmo os alunos, eles têm essas informações quando o diretor permite que tenham, né? Essas, né? Você informa, então, nós tomamos essa decisão coletivamente, isso nós podemos fazer, isso aqui não podemos, mas por esse motivo. Então, é um princípio da democracia, o diálogo, a transparência, né? Desses canais de comunicação estarem mais abertos, né? Então, é o primeiro princípio para que isso aconteça numa perspectiva, para que a gestão da escola aconteça numa perspectiva mais democrática, mais abrangente, mais aberta, né? Que é o que nós venhamos estudando, acreditando, defendendo, né, professora Mariusa? Sim, e aonde o trabalho do diretor vai ser noviado? Na PPP e no regimento escolar. A proposta política pedagógica. O diretor deve ser a bíblia do diretor, a PPP e o regimento. É, perfeito. É isso aí, é o que dá norte, é o que dá rumo para a escola, é o que torna a proposta clara, né? A escola caminha porque nós temos isso aqui registrado, então são os nossos objetivos, né? É o norte do trabalho. Então, já nos encaminhando para a finalização da nossa conversa, eu gostaria que vocês duas comentassem um pouquinho conosco o que que motiva vocês estar na direção de uma escola há tantos anos. Claro que vocês são eleitas pela comunidade, mas vocês formam, né? Vocês se colocam para a eleição, né? Então, algo motiva vocês, né? Apesar de todas as dificuldades, dificuldades um pouco mais, aqui depois um pouco menos, mas vocês se colocam à disposição. O que que motiva vocês a estar na direção? O que que vocês chegam na escola e sentem prazer de estar nessa direção? É o que motiva o trabalho dia a dia de vocês? Eu nunca almejei essa função para mim, enquanto professora. Aí a minha colega anterior, eu não queria e não queria me candidatar. Tem hipótese alguma. Ela foi e fez minha inscrição e chegou e disse, tá aqui a tua inscrição. Daí eu pensei comigo, bom, já que ela fez, então vamos nessa. Mas vamos fazer do bom e do melhor. E foi quando eu arrecassei as mangas, fui eleita, eram três concorrentes na época. Eu fui eleita e como eu fui escolhida, tive uma educação de certa forma tradicional e que tudo que você fosse fazer, tinha que fazer da melhor forma possível e sempre fazer melhor para o outro, já que você se propôs a essa função. E foi quando, e aí fomos desenvolvendo os projetos, fomos em busca, projetos da Receita Federal, projetos do IA. E a escola foi crescendo e como o projeto é a longo prazo, sempre é de um ano para o outro, então eu sou bastante ansiosa e eu queria ver acontecer. Então essa ansiedade de ver acontecer, passava ano, entrava ano e eu disse, não, eu vou porque tem um projeto para acontecer no que vem, eu quero ver acontecer. Então essa ansiedade minha, pessoal, que fazia com que eu fosse me candidatando. E por sua vez, minhas colegas, os professores me apoiando, a comunidade escolar também, os pais, não, vai, mas eles vai, vai. E foi com que eu estou aqui no décimo primeiro ano, do qual é meu último ano de direção e a legalidade não me permite mais. E eu já me aposento também, tendo a minha carreira. Então foi excelente o impulso lá no início da colega, né, que colocou o nome à disposição, foi excelente, porque depois assumiu isso com tanta responsabilidade e construiu uma carreira na escola como diretora, reconhecida, né, pelo trabalho que está desenvolvendo, né, professora Marilsa. Sim, com certeza. E deixarei projetos para acontecer para 2019, já teríamos para a próxima diretora. Excelente. E você, professora Vera, o que que motiva a estar na frente lá do colégio, da escola professora Circa Vale, né, se candidatou, foi reeleita, algo motivou, né, apesar de todos os desafios, eu ainda quero permanecer, porque eu acredito em algo, né. Então, na época, né, nove anos atrás, foi assim, um grande desafio, porque a nossa escola era muito precária, tanto na parte física como no aprendizado. Aí a secretaria de educação me chamou na época, o prefeito da época, e lá todos desafiam para mim, vai, Vera, vai, 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 faz a frente e vamos trabalhar, né. Arregaçando as mangas com os professores e fotos. A escola está onde está hoje, então, é, devido a boa administração, né, 100% deles que me ajudaram, ajuda deles. E é muito bom estar à frente desse trabalho com um grupo de pessoas que me ajudam, tanto professores como pais hoje. Então, eu fui reeleita já, né, duas vezes, né, agora também já não posso mais pela lei, mas tem pais assim, né, não, vamos fazer um abaixo-assinado para você ainda participar e tal, né. Mas eu acho, assim, que ninguém é insubstituível, né, e eu acho que o trabalho pode ser contínuo por a pessoa ali dentro. Então, a base está feita, é chegar e trabalhar agora, continuar. É muito gratificante, né, trabalhar, ver esses alunos, participar da vida deles, tá. Porque hoje é outra realidade, Lorena. Os resultados, os frutos, né, vão motivando, é o que aparece na fala de vocês, né, que vão passando barreiras e os resultados vão vindo e vai motivando, né. E agora, né, por uma questão legal, vocês, né, deixam o cargo, mas com a esperança, com a expectativa de quem vai assumir, continue, né, um trabalho tão bom quanto o que vocês já realizaram, né, e vão realizar até o final, né, desse mandato, né. Então, a contribuição da disciplina das professoras é significativa, é muito válida, a construção da trajetória profissional de vocês é rica, né, só venha contribuir, eu parabenizo vocês, né, pela coragem, pelo olhar sensível que tem, pela escola, valorizando principalmente o corpo docente, né, os professores que são o nosso braço direito, né, e aí, né, motivando a comunidade a participar. Então, eu parabenizo vocês e agradeço pela participação rica na nossa disciplina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa entrevista e aproveitem da melhor forma possível para que isso reflita no exercício profissional de vocês futuramente ou para quem já está exercendo a condição, mas que seja um momento de reflexão e de aprendizagem para vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto